agora significativamente e a mesma coisa do outro lado segura o shift e arrasta para o lado confirma a cópia e depois eu só movo um pouco para fora e vou rotacionando até se encaixar da melhor forma possível pronto, e aí eu já tenho a base do conceito criado feito isso a gente vai partir na próxima aula para criar o boné, que é um elemento que vai interagir com ele, mas nós podemos criar na próxima aula ou nas posteriores porque de acordo com o nosso roteiro e de acordo com o nosso storyboard ele não tinha boné ainda então será melhor criar o boné mais para frente, nas próximas aulas não nas aulas que vem na sequência mas nas outras, nas futuras